Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, gente. E no vídeo de hoje é um vídeo muito, 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 muito legal. Eu tô muito ansiosa, meu Deus do céu. Aqui na minha cidade tá fazendo 8 graus, tá com frio do caramba, vocês não tão entendendo. E hoje eu vou fazer minha primeira tatuagem. Eu tô muito, muito, muito ansiosa. Vou fazer na bunda, no coração. Na verdade não é na bunda, na bunda, ele é um pouquinho acima assim da bunda, sabe? Aí quando eu colocar biquíni aparece. Vou deixar uma foto aqui da inspiração aqui do lado pra vocês. E eu vou fazer essa tatuagem. E é isso, gente. Eu tô muito ansiosa, mas não é, tipo, ansiosa, tipo, em relação à dor, sabe? Eu tô ansiosa porque é a minha primeira tatuagem, tipo, eu vou fazer uma tatuagem, entendeu? Tô muito ansiosa. Mas... é isso, gente. Tô cheia de roupa, por isso que eu tô dura. Tá muito frio mesmo, não é brincadeira. Amanhã vai fazer um grau, meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Meu namorado vai me levar pra fazer. E daí eu vou pedir pra ele filmar. Gente, já tô me arrumando pra ir. Vou de crocs mesmo porque eu não preguiço de botar sapato. E olha quem tá aqui no meu quarto. Fazendo a zona, né, Manuela? Fazendo uma bagunça. Só que eu tô decidindo se eu vou com esse casaco, com esse enxarpe. Ou não sei se eu vou mudar. Por isso que a cabra tá suja. Não sei se eu mudo. Gente, estamos chegando aqui. Ixi, Maria. Chegamos aqui. Aonde que é? Ai, não. Tá tudo. Gente, chegamos aqui. Ó a cabeça, senhor. Leonardo vem me trazer. E é isso. Eu não tô com medo de dor. Por exemplo. Tomara que vai doer. Ele vai filmar pra mostrar pra vocês. Vou filmar a bunda. Vai sim. A bunda, literalmente. Eu vou descontar a bunda. Tem que ser achou dentro da toa que eu vou fazer. Amor. Não quero que ninguém me veja. Acho que foi muito bonito. Vai se patar. Onde você vai, não é? Tem que mandar mensagem. Ele é insuportável. Onde você vai, não é? Bom, gente. Estou aqui já na quinta-feira. Fiz a tatuagem na terça. Eu esperei terça, quarta e vim falar aqui pra vocês. Pra poder falar realmente como que tá sendo esses primeiros dias. Se dói, como que é. Enfim. Então eu esperei um tempinho pra poder falar pra vocês. E agora vamos começar, obviamente, mostrando. Mostrando a tatuagem pra vocês. Que eu tenho certeza que vocês querem muito ver. Gente, vou tentar não mostrar a bunda. Ah, vou despedir na cadeira, tá lento? Olha. Ó, gente. Uma bunda. Ó, deixa eu tentar. Vou pegar de perto. Ó, gente. E assim que ficou a tatuagem. Dá pra ver que ela ficou torta? Ela ficou um pouquinho torta. Vou tentar mostrar pra vocês aonde que ela ficou. Olha, gente. Não sei se dá pra ver, mas esse canto dela aqui tá meio torto. Não sei se dá pra perceber no vídeo. Por que que eu escolhi essa tatuagem? Eu quero fazer várias outras tatuagens. Como diz meu namorado, eu quero virar um gibi. Como é a primeira, eu queria fazer uma pequena. Um lugar que não fosse tão, assim, aparente. Pra eu ir me acostumando, enfim. Então eu escolhi essa nesse lugar. Gente, não me arrependi da tatuagem. É, eu gostei bastante. Embora ela tenha ficado um pouquinho torta, não é uma coisa que tá me incomodando, sabe? Vou esperar ela cicatrizar, porque geralmente quando ela cicatrizar, ela tá meio grossadinha, enfim. Mas se for uma coisa que estiver me incomodando muito, vou em outro tatuador e eu peço pra consertada, pra fazer um raminho, alguma coisinha ali do lado. Mas não é uma coisa que me incomoda, é uma coisa que praticamente é imperceptível. É realmente só se você parar e olhar. E depende muito da posição. Gente, tem posição que eu fico que ela fica retinha, tem posição que eu fico que ela fica um pouquinho torta. Então eu acredito que seja por isso, inclusive, que ela tá torta. Porque ele me tatuou deitada. Então não sei, gente. Mas enfim, eu achei que ela ficou com um biquinho ali no coração, que eu não gostei muito. Mas não é uma coisa que tá me incomodando a ponto de, não, não gostei da tatuagem e me arrependi. Não, eu adorei. Gente, a questão de dor. Eu achei que é alta, tipo assim, entre baixa e média alta, eu achei uma alta. Só que não é insuportável. Falam que geralmente no frio, quando a gente faz tatuagem, a gente tá mais sensível e dói mais no frio. Não sei se é verdade. Mas eu senti bastante dor. Tanto é que na hora que eu saindo, eu brinquei com o meu namorado e falei, não, nunca mais vou fazer tatuagem, Deus que me livre. Mas agora eu já quero fazer várias outras, virar um gibi. Mas é tipo assim, insuportável. Não pedi pra parar nem nada. Coisa da tatuagem. Ele coloca um plástico. Não tô passando pomada, mas ele não falou sobre isso. E eu já li bastante que é melhor você não passar nada, deixa cicatrizar sozinho. E sempre tem que deixar respirar, tipo, não deixar muito abafado. O que tá sendo bem difícil, mas eu tô tentando na medida do possível, porque tá muito frio na minha cidade, fez um grau ontem. Então assim, tá bem complicado. A calcinha eu deixo ela pra cima, assim, pra não ficar pegando. A espumada não tá passando, porque ele não falou pra passar. Ele só falou pra deixar o plástico que ele colocou em cima, acho que por cinco horas, alguma coisa assim. E eu deixei por até mais tempo. Eu deixei uma noite inteira, no outro dia eu tirei, então acho que ficou umas doze horas por aí. E só isso, gente. E ela tá cicatrizando normalmente, não fez casquinha. Que ele falou que era tatuagem fina, é melhor que não faça casquinha. Mas se fizesse não tinha problema, era só não arrancar. Mas a minha também não fez casquinha, não fez nada. E é isso, gente. Tipo assim, meu cuidado tá sendo bem de boa. Tanto é que no dia ele falou que não podia tomar banho, eu cheguei e tomei banho. Mas tomei banho, assim, tentei não molhar, sabe? Só tomei banho desse lado e tentei não molhar. Quando eu saí de lá e fui entrar no carro, acho que por conta da calçadinha e da roupa, eu tinha acabado de fazer, a hora que eu sentei, assim, doeu bastante. Aí depois, quando eu cheguei em casa, pra dormir, assim, conforme eu ia mexer na cama, doía. Mas eu acho que é porque eu tava com roupa, né? Então a roupa acaba fazendo um atrito ali. Eu acho que é por isso que eu tava sentindo dor. Mas é uma dor também, assim, tranquila. No outro dia eu já acordei, eu não tô mais sentindo nada. Hoje em dia eu também não tô mais sentindo nada. E tá bem de boa. E é isso, gente. Bem de boa, bem tranquilo pra fazer. E, enfim. Pretendo fazer outras e conforme for fazendo, eu venho trazendo aqui pra vocês também. Então já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Deixa seu like, bastante like pra ajudar na divulgação. Comenta aqui embaixo a ideia de vídeo que vocês querem ver aqui no canal e o que vocês acharam da minha tatuagem. E também me segue nas minhas redes sociais, lá no Instagram e no TikTok que estão passando aqui na tela, que eu tô bem mais presente no meu dia a dia, gente. Mas esse foi o vídeo. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande, até o próximo vídeo e tchau.